A Assembleia Legislativa garantiu R$ 2,5 milhões de forma emergencial para assegurar a continuidade nos atendimentos clínicos, emergenciais e cirúrgicos realizados nos principais hospitais filantrópicos do Estado. O anúncio partiu do próprio presidente Eduardo Botelho ao visitar o Hospital de Câncer de Mato Grosso. Na ocasião, Botelho enfatizou que o atendimento público na saúde não pode parar por falta de recursos. Segundo o parlamentar, a gestão fiscal de transparência e redução de gastos no Legislativo Estadual está proporcionando a devolução de receita. Mais uma vez, nós vamos fazer esse emergencial. Por quê? Porque o Estado está sem orçamento. O Estado não tem nem como passar porque não tem orçamento. Então nós vamos abrir mão do orçamento da Assembleia para atender essa emergência dos hospitais filantrópicos. Entre os contemplados, o Hospital de Câncer de Mato Grosso irá receber três parcelas de R$ 348 mil. O recurso, pouco mais de R$ 1 milhão, segundo o presidente da instituição, Laudemir Nogueira, será utilizado para o pagamento de fornecedores, compra de medicamentos, pagamento de energia e custeio de pessoal. Nós fomos informados que o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Botelho, fez uma renúncia da ordem de R$ 2,5 milhões para que o governo possa honrar aquele compromisso com os hospitais referentes à primeira parcela. Dessas parcelas, o Hospital de Câncer receberá o valor de R$ 348 mil. São três parcelas. Isso é importante. E mais importante ainda, o gesto do presidente da Assembleia, que demonstra o comprometimento dele e da instituição com as instituições filantrópicas.